Aposto que você não vai adivinhar qual desses bonitões é o meu namorado. Aquele loiro? Ou talvez o que se parece com o Timothai Chalamet. Pff, errado. Eu estou namorando o professor Grisalho com uma pasta velha debaixo do braço. Bem, pelo menos é o que todos na minha nova faculdade pensam. Olá, eu sou a Mari. Tudo começou quando fui a Londres visitar minhas primas. Não nos víamos há 10 anos. Nós costumávamos ser amigas quando crianças e eu tinha certeza de que isso não havia mudado. Eu estava certa. Kate, Nancy e Dina quase me sufocaram com seus abraços quando cheguei na casa delas. Durante o jantar, eu contei a elas que estava estudando para ser arquiteta, namorando o cara mais legal da faculdade, o Charlie, e constantemente indo a festas com minhas amigas. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu menti sobre a parte das amigas. Por alguma razão, eu nunca me dei bem com garotas. Todo o resto era verdade. Minhas primas ficaram encantadas por eu ter uma vida tão legal e ocupada, e sugeriram que celebrássemos nosso encontro em um bar de karaokê. Nós nos divertimos muito, mas eu nunca pensei que elas me arrastariam para festas todos os dias. Para ser honesta, eu preferia ficar em casa. Mas elas queriam festejar, e eu decidi acompanhá-las. Especialmente porque eu sabia que não seria por muito tempo. A semana passou voando, e era hora de eu voltar para casa. Arrumei minhas malas e comecei a procurar minha identidade. Mas então, ouvi minhas primas gritando na sala. Eu desci as escadas e... Ou não! O cachorro das meninas, Jack, tinha destruído minha identidade inteira. Tudo o que restou foi minha foto horrível. Agora eu não poderia voltar para casa em Washington. Isso significava que eu não voltaria para a faculdade no início do ano letivo. Foi horrível! Eu sempre coloco os estudos em primeiro lugar. Eu era uma excelente aluna, e a última coisa que eu queria no mundo era perder as aulas. Entrei em pânico, liguei para o meu reitor e expliquei a situação. Felizmente ele encontrou uma solução. Vou falar com meu amigo do nosso campus de Londres. Você pode estudar lá até conseguir tirar novos documentos. Eu fiquei muito feliz. O campus de Londres acabou sendo tão bom quanto o nosso, e eu também pude estudar com as minhas primas. No primeiro dia de aula, elas me deram um tour pela faculdade, e me apresentaram aos meus novos colegas de classe. Adorei ouvi-las em seu primeiro seminário. Mas durante a apresentação do projeto da Dina, ela cometeu um erro grosseiro. Curiosamente, nem o professor, nem os alunos notaram nada. Eu tive que intervir. Eu levantei minha mão e corrigi a Dina na frente de todos. Mas ao invés de me agradecer, por algum motivo, ela me olhou com raiva. E minhas outras primas também. Após o seminário, elas explicaram qual era o problema. Mari, como você pode fazer isso? Você armou para mim. Mas eu... Eu só queria ajudar. Afinal, ninguém notou seu erro, e todos teriam memorizado informações incorretas. Só não faça isso de novo. Ninguém gosta de sabe-tudos. Foi muito estranho. Em Washington, muitas vezes eu corrigia meus colegas e até professores. E ninguém nunca disse nada. Mas as regras em Londres pareciam ser diferentes. Prometi segui-las. Mas como eu ficaria presa lá por um bom tempo, decidi mudar um pouco a vida das minhas primas também. Comecei pela alimentação. Durante toda a semana que eu fiquei com elas, nós só comemos fast food. Naquela noite, mais uma vez, as meninas haviam comprado coisas desagradáveis para jantar. Resolvi preparar uma surpresa para elas. Joguei aqueles sacos gordurosos no lixo e preparei uma refeição normal para nós. Quando elas desceram para o jantar, uma salada rica em vitaminas, peixe no vapor e panquecas de banana as esperavam na mesa. Mas as meninas franziram a testa por algum motivo. Por que você jogou fora os hambúrgueres? Mari, coma o que quiser, mas não toque na nossa comida, entendeu? Eu ri e belisquei a perna da Nancy. Você vai ter celulite se continuar comendo esse tipo de comida. Elas ficaram ofendidas e foram para seus quartos. Mas por quê? Eu estava dizendo a verdade e só queria que elas tivessem uma alimentação adequada. Eu cuidadosamente coloquei a comida em potinhos, colei adesivos com seus nomes em cima deles e os coloquei na geladeira. Eu tinha certeza que as meninas levariam seus almoços para a faculdade pela manhã, mas elas nem tocaram nele. Felizmente, na aula, Kate, Nancy e Gina esqueceram que estavam zangadas comigo, nós conversamos sobre todos os tipos de coisas enquanto esperávamos pela última aula. Mas nossa professora, a senhora Wilson, entrou na sala de aula e anunciou que não haveria aula naquele dia e que poderíamos ir para casa desde que o reitor não nos visse. Por alguma razão, todos ficaram muito felizes e foram embora antes mesmo de eu terminar de guardar os livros na mochila. A senhora Wilson e eu ficamos sozinhas na sala de aula, mas ela estava tão ocupada que nem me notou. Ela passou um batom vermelho e praticamente tomou um banho de perfume. Quando passei pela mesa dela, vi que ela estava escolhendo um vestido em uma loja online. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A professora cancelou nossa aula para ir para um encontro. O reitor deveria ficar ciente do que estava acontecendo pelas suas costas. Então, fui até ele e contei tudo. Depois disso, eu tinha certeza que a senhora Wilson incluiria uma aula extra para compensar. Mas no dia seguinte, outro professor entrou na nossa sala em vez dela. O senhor Evans disse que a senhora Wilson havia saído da faculdade por causa de um... Incidente desagradável. E agora ele iria substituí-la. Naquele momento, por alguma razão, o senhor Evans olhou para mim com desprezo. Você acha que era tudo coisa da minha cabeça? Bem, não era. Daquele dia em diante, todos os outros professores passaram a me olhar da mesma forma. Durante os seminários, eu pegava os temas mais difíceis. Os professores claramente não gostavam de mim. Apenas um deles sempre sorria e me ajudava. Um professor idoso, o Sr. Brown. Eu o mencionei no início da minha história. Mas os alunos não eram tão gentis com ele, quanto ele era com os alunos. Minhas primas convenceram os outros alunos a enganar o professor e escrever nas provas que já havíamos entregue em nossas redações. Na verdade, não entregamos nada, mas o Sr. Brown tinha problemas de memória. Então, ele não questionou e começou a explicar uma nova matéria como se nada tivesse acontecido. Fiquei furiosa. Como poderiam zombar de um idoso assim? Durante o intervalo, me aproximei do professor e lhe contei a verdade. Ele ficou tão agradecido que me deu nota máxima e prometeu não pegar leve com os outros. Todo mundo estava terrivelmente bravo comigo. Até minhas primas. Mas você não teria feito o mesmo? Afinal, era justo. Meus colegas claramente não pensavam em mim. Quando cheguei à faculdade no dia seguinte, todos estavam olhando para mim e sussurrando uns para os outros. Foi muito desagradável. Eu não entendi o que estava acontecendo até que acidentalmente ouviu alguns meninos falando. Sério isso? Essa nova garota e o Sr. Brown? Você tá brincando? Tá. Mas por qual motivo ele pegaria leve com ela? Além disso, foram suas primas que disseram isso. E elas devem saber a verdade. O que estava acontecendo? Minhas primas estavam espalhando rumores sobre mim e o Sr. Brown? Não. Não acreditei naquela bobagem e resolvi falar com elas. Mas tudo que eu tinha ouvido acabou sendo verdade. Talvez elas apenas me invejassem porque eu era mais inteligente? Nós nunca teríamos feito isso se você agisse como uma pessoa normal. Mas é como se você fosse de outro planeta. Você arma para todo mundo e nem tem vergonha disso. Comecei a chorar. Saí da faculdade e corri para casa. Eu não conhecia ninguém da cidade, exceto minhas primas e elas... Agiam como se eu fosse algum tipo de monstro. Eu desabei na cama e comecei a chorar. Depois de ouvir meus soluços altos, Tia Joan veio correndo e perguntou o que havia acontecido. Eu estava tão chateada que contei a ela sobre tudo o que suas filhas tinham feito. Minha tia ficou muito brava. Assim que as meninas voltaram para casa, Elas repreendeu em voz alta. Como punição, minha tia cortou a mesada da Kate, Nancy e Dina. Não saí do quarto o dia todo para não cruzar com elas. Na manhã seguinte, pela primeira vez, Fomos para a faculdade separadas. Na aula, elas agiam como se eu fosse uma estranha. Mas isso não foi o pior. Quando cheguei em casa, vi minhas malas na varanda. Comecei a suar frio. Elas estavam mesmo me expulsando? A campainha não funcionou. Então, comecei a bater na porta como louca. Minhas primas finalmente abriram, parecendo irritadas. A Kate me entregou uma pequena quantia de dinheiro. É o resto das nossas economias. Deve ser o suficiente para alugar um quarto de hotel. Pegue e dê um fora daqui. Pare de arruinar nossas vidas. Em qualquer outra situação, Eu teria me virado e ido embora com orgulho. Mas eu estava sozinha em outro país e havia gastado quase todas as minhas economias durante a primeira semana em Londres. Então, não tive outra escolha. Peguei o dinheiro da Kate e aluguei um quarto no hotel mais próximo. A única coisa que eu queria naquele momento era pegar minha identidade o mais rápido possível e voltar para casa. Para o Charlie. Ele sempre encontrava as palavras certas para dizer. Resolvi ligar para ele para que me consolasse. Charlie não atendeu por um longo tempo. E quando fez, vi que ele não estava muito melhor do que eu. O Charlie estava deitado na cama, enrolado em um cobertor, fungando e tossindo muito. Ele disse que havia pego algum tipo de vírus e agora estava preso em casa. Mesmo naquele estado, ele encontrou forças para me confortar e disse o quanto sentia minha falta. Mas no final da conversa, descobri que era tudo mentira. Uma garota de biquíni entrou no quarto do Charlie com um drink nas mãos. Ei, por que você está deitado? Vamos para a piscina, estão todos te esperando. Charlie fez uma careta e acenou com as mãos. Mas era tarde demais. Meu namorado fingiu estar doente para que eu não visse como ele estava bem sem mim. Fiquei tão chocada que não soube o que dizer. E fiquei estupidamente olhando para a tela. Charlie quebrou o silêncio. Bem, agora você viu como é. Sinto muito, mas você me sufoca. E estou tentando terminar com você há muito tempo. Mas continuei adiando. Agora parece ser o momento certo. Fechei meu laptop e comecei a chorar. Todo mundo tinha me traído. Eu era realmente tão insuportável assim? Passei o dia inteiro deitada na cama e pensei na única maneira de tirar os pensamentos tristes da cabeça. No dia seguinte, fui até o Sr. Brown e pedi que ele me mantivesse ocupada com as tarefas. Ele me elogiou pela minha curiosidade e abriu seu computador para encontrar algo para eu fazer. Nós dois olhamos para a tela. Mas então, algo nos distraiu. Uma notificação apareceu. O Sr. Brown havia recebido uma mensagem do meu reitor de Washington. Infelizmente, consegui ler o que estava escrito ali. Meu reitor estava perguntando a seu colega quando... Aquela mara irritante! Voltaria para casa e se gabou de como a vida era fácil sem mim lá. Essa foi a gota d'água. Eu pulei da cadeira e corri em direção à porta. Mas o Sr. Brown me pediu para ficar. Ele queria me dizer algo. Quando eu era jovem, eu era como você. Eu achava que todos ao meu redor estavam errados. E eu tinha que ajudá-los. Mas isso nunca me ajudou. Minha esposa me abandonou. Minha filha ficou sem falar comigo por muito tempo. E todos os meus amigos e colegas viraram as costas para mim. Foi quando percebi que o tempo todo eu era o culpado. Me esforcei muito para mudar e parei de me intrometer nos assuntos dos outros. E sabe, depois disso, as coisas melhoraram. Nunca é tarde para mudar, Mari. Eu agradeci o Sr. Brown por seu conselho e voltei para o hotel. Assim que entrei no meu quarto, recebi uma notificação de que minha identidade estava pronta. Mas mesmo isso não me deixou mais feliz depois de tudo que aconteceu. Arrumei minhas coisas, fui buscar minha identidade e comprei uma passagem de volta. Eu não queria ir embora sem me despedir. Afinal, minha tia e minhas primas me acolheram e aguentaram meus caprichos por muito tempo. Além disso, eu tinha certeza de que as meninas sentiriam minha falta. E já haviam se arrependido de ter me expulsado de lá. Mas eu não poderia estar mais errada. Quando cheguei à casa delas, vi toda a família Parker no quintal. Minhas primas estavam jogando banco imobiliário com seus pais. Tomando chá e rindo. Elas deviam estar comemorando por terem se livrado de uma chata como eu. Peguei um táxi e fui embora de Londres algumas horas depois. A Mari que voltou para Washington não era a mesma que a deixou. Durante o voo, decidi mudar minha vida para não ter o mesmo destino do Sr. Brown. Naquele momento, eu nem imaginava quanto esforço seria necessário. Eu coloquei um elástico no pulso para me bater com ele toda vez que tivesse problemas em cuidar da minha própria vida. Depois de apenas um dia, minha mão estava muito vermelha. Demorou pelo menos um mês até que eu aprendesse a agir de forma diferente sem ter que tomar medidas tão drásticas. Eu me parabenizei pelos meus primeiros progressos. Eu não fiz nada quando meus colegas decidiram jogar paintball em vez de ir a uma aula chata. E nem disse nada quando o Charlie roubou as respostas da prova do escritório do nosso reitor. E quer saber? A vida se tornou muito mais fácil para mim. Meus colegas notaram que eu havia mudado e começaram a me convidar para suas festas. O Charlie se desculpou por terminar comigo pela internet e sugeriu que nos encontrássemos para um café qualquer dia. Até o reitor se tornou mais receptivo e recentemente me convidou para falar em um fórum de paisagismo. Percebi quão estúpida eu tinha sido e me desculpei com minhas primas pelo telefone. Para encurtar a história, minha vida estava gradualmente melhorando. Mas eu ainda não tinha amigos de verdade. Então, quando chegou meu aniversário, resolvi comemorar em casa com meus pais e não estava esperando nenhum convidado especial. No entanto, assim que mamãe trouxe o bolo, a campainha tocou. Minhas primas estavam atrás da porta com flores, presentes e balões. Eu estava errada. Eu tinha amigas de verdade. Naquele dia, Nancy, Kate, Gina e eu fizemos as pazes e prometemos visitar umas às outras sempre que possível. Você tem primos? Me conte nos comentários se vocês se dão bem ou não. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma